Oh terra, oh natureza, tu és beleza, és o Pimô Oh terra, oh natureza, tu és beleza, és o Pimô E os rios, ruas montanhas, tu és forestas, teu beija-flor E os rios, ruas montanhas, tu és forestas, teu beija-flor Oh que noite mais bonita, de rua cheia de inspiração Oh que noite mais bonita, de rua cheia de inspiração Mas nada que se compare, não sente Deus no meu coração Mas nada que se compare, não sente Deus no meu coração Oh terra, oh natureza, tu és beleza, és o Pimô Oh terra, oh natureza, tu és beleza, és o Pimô E os rios, ruas montanhas, tu és forestas, teu beija-flor E os rios, ruas montanhas, tu és forestas, teu beija-flor Oh que noite mais bonita, de rua cheia de inspiração Oh que noite mais bonita, de rua cheia de inspiração Mas nada que se compare, não sente Deus no meu coração Mas nada que se compare, não sente Deus no meu coração Oh que noite mais bonita, de rua cheia de inspiração Oh que noite mais bonita, de rua cheia de inspiração E os rios, ruas montanhas, tu és o Pimô Oh que noite mais bonita, de rua cheia de inspiração E os rios, ruas montanhas, tu és o Pimô E os rios, ruas montanhas, tu és o Pimô E os rios, ruas montanhas, tu és o Pimô